Música Como gitana no te fugas de una noche Música La pasión tan ansiada se vuelve a retiroche Música Otra vez Música Si un día vas a volver Música 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 E não sei se um dia Um dia, você vai voltar Não há forma de saber Se um dia, você vai voltar Seam bem-vindos ao desfile Seam bem-vindos ao desfile Seam bem-vindos ao desfile Se escrape quem trabalha Se escrape onde se vive